Muito obrigado aos membros do canal, Carlos Henrique, Alan Ribeiro, Carlos Henrique e Moisés Miranda. Se você também quiser ser citado no início dos vídeos, clique no botão Seja Membro e ajude o canal a crescer. No universo de Yu-Gi-Oh! existe uma categoria única de monstros, as contrapartes zumbis. Algumas dessas cartas foram usadas por bons em Yu-Gi-Oh! Duel Monsters e compartilham uma conexão curiosa com suas contrapartes não zumbis. Eu sou Terry Uten e hoje exploraremos o reino dos duelos macabros, onde a linha entre a vida e a morte se desfaz. As contrapartes zumbis não são apenas monstruosas em sua aparência, mas também desencadeiam efeitos poderosos voltados para manipular e controlar os monstros zumbis. Então hoje veremos cada uma dessas cartas com suas versões antes e depois da morte. Duelista de verdade, já deixa o like logo no início. E se você for novo por aqui, já se inscreve ativando o sininho. Temos novos vídeos de Yu-Gi-Oh! toda semana. Mas antes, você já conhece a League Yu-Gi-Oh! o maior marketplace de Yu-Gi-Oh! do Brasil, onde você encontra variedades para montar o seu deck e tudo nos menores preços. E utilize sempre o código promocional ou zona de duelos tudo junto, assim você tem o dobro de chance nos sorteios mensais da liga. E neste mês, são 50 sorteios, The Kits com 8 boosters da coleção Maze of Millennia. Confere aí depois, link na descrição. Zumbis do chamado dos Assombrados. No mangá e no anime, a carta armadilha chamada dos Assombrados foi usada para reviver monstros do cemitério como zumbis, os invocando como versões deterioradas de seus antigos erros, que continuam a reviver a cada vez que forem destruídos. A menos que seus pontos de ataque cheguem a zero. Como esses monstros só lutam por instinto, eles possuem defesa zerada. Ao serem introduzidos no card game, suas contrapartes assumiram uma forma diferente. Foram transformados em monstros normais. Tiveram dois níveis reduzidos em relação aos originais e perderam a conexão com a armadilha chamada dos Assombrados. A carta Zank é exclusiva do OCG. Foi lançada nos anos 2000 no Booster Pack Vol. 7. Esse monstro é originalmente um guerreiro normal de nível 5, atributo terra, com 1500 pontos de ataque e 1700 pontos de defesa. Ele possui a seguinte descrição. Sua lâmina, desembanhada rapidamente, causa danos rápidos e fatais. Sua versão zumbificada é o zumbi com armadura, lançado no TCG em 2002 no Booster Pack Metal Riders. Possui nível 3, atributo trevas, e os mesmos 1500 pontos de ataque, porém ele não possui defesa. Este guerreiro brande cegamente uma lâmina mortal com uma força devastadora. Dragão Restejante, lançado em 2002 no Booster Pack Metal Riders. Ele é originalmente um monstro do tipo dragão normal de nível 5, atributo terra, com 1600 pontos de ataque e 1400 pontos de defesa. É descrito como, este dragão enfraquecido não pode mais voar, mas ainda é uma força mortal a ser considerada. Sua contraparte é o dragão zumbi, lançado curiosamente alguns meses antes da sua versão original, em 2002 no deck inicial do Yugi. Possui nível 3, atributo trevas, e mantém 1600 pontos de ataque, mas a sua defesa é zero. É descrito como, um dragão revivido por feitiçaria. Seu hálito é altamente corrosivo. Palhaço Grosseiro, também é um monstro de 2002 do Booster Pack Metal Riders. É um monstro demônio de efeito com nível 4, atributo trevas, com ataque quebrado de 1350 e defesa de 1400. Seu efeito volta monstros do campo do oponente para a mão, se um monstro na posição de defesa for mudado para posição de ataque. A sua contraparte, palhaço zumbi, foi lançada no TCG em 2005, no Torment Pack 6. Nessa forma, ele se torna um monstro normal de nível 2, atributo trevas, mantendo seus 1300 pontos de ataque, porém com a defesa zerada. Sua descrição diz, um palhaço é revivido pelos poderes das trevas. Sua dança mortal enviou muitos monstros para seus túmulos. Zumbi Espalha Praga. Esse é um monstro regulador lançado no TCG em 2008, no Booster Pack Crossroads of Chaos. Ele pode ser usado para invocar monstros synchros, que são versões morto-vivas de outras cartas, com o mesmo nível, pontos de ataque e atributo. Caveira Arquidemônio do Relâmpago. Lançado em 2003, no Booster Pack Dark Chrysers. É um monstro demônio de nível 6, atributo trevas, com 2500 pontos de ataque e 1200 pontos de defesa. É basicamente um rei caveira de efeito. Durante cada uma das suas fases de espera, o controlador desse monstro precisa pagar 500 pontos de vida. Se não puder pagar, esse monstro é destruído. Antes de resolver um efeito de carta do oponente que dê alvo nessa carta, jogue um dado. Se o resultado for 1, 3 ou 6, negue o efeito e destrua a carta. Sua versão zumbi é a Caveira Zumbi Arquidemônio. Lançado em 2009, no Booster Pack Ancende Prophecy. Ele é um monstro synchro de nível 6, que exige o regulador zumbi espalha-placa como material. Mais dois ou mais monstros zumbis não reguladores. Seu tipo é logicamente alterado para zumbi, porém mantém os mesmos pontos de ataque e defesa da sua versão original. Além disso, ganha um efeito que protege os seus monstros zumbis de serem destruídos por efeitos de cartas. Dragão Imperador Chitoniano. Lançado em 2007, no Booster Pack Tactical Evolution. Possui nível 6, atributo fogo e tipo dragão. Ele é um monstro gêmeo. Possui 2.400 pontos de ataque e 1.500 pontos de defesa. Quando invocado normalmente no campo, é tratado como efeito. E passa a poder atacar duas vezes durante cada fase de batalha. Sua versão zumbi é o Dragão Imperador da Condenação. Lançado em 2008, no Booster Pack Crossroads of Chaos. Curiosamente, esse monstro manteve o atributo fogo da sua versão original. Ele é um monstro síncron de nível 6, que para invocá-lo, é preciso o regulador zumbi espalha-praga com um ou mais monstros zumbis não reguladores. Seu efeito ativa 5 é invocado especialmente, permitindo dar ao venho um monstro zumbi do cemitério do oponente e invocá-lo para o seu campo. Porém, se o Dragão Imperador da Condenação deixar o campo, o monstro invocado é destruído. Governante Sombrio Hades. Carta de 2003, do Booster Pack Legacy of Darkness. É mais um monstro da nível 6, sendo do tipo demônio e atributo trevas. Possui 2450 pontos de ataque e 1600 pontos de defesa. Hades não pode ser invocado especialmente do cemitério. Ele nega os efeitos dos monstros que forem destruídos por batalha por monstros do tipo demônio que você controla. Sua versão zumbi é o Rei Hades Renascido, lançado em 2008 no Booster Pack Crossroads of Chaos, que mantém o atributo trevas, sendo um sínclo de nível 6 com os mesmos 2450 pontos de ataque. Porém, por exceção, sua defesa foi zerada. Seu efeito é quase o mesmo que a sua versão original, porém ele nega os efeitos dos monstros que forem destruídos por zumbis que você controla. Guerreiro de Zera Ele é um monstro normal de nível 6, tipo Guerreiro Terra, lançado em 2004 no Booster Pack Ancente Sanctuário. Sua descrição diz Um guerreiro vagueante que procura o santuário, onde pode ganhar o poder dos senhores arqueiros. Para escapar a tentação de demônios malignos, ele luta sozinho no dia a dia. Mas aparentemente sua luta foi em vão, já que 18 anos depois, em 2022, na coleção Dimension Force, surge o Carnissal Mazera. Esse monstro manteve apenas o atributo Terra, enquanto seu nível subiu para 8 e seus pontos de ataque e defesa foram para 2800 e 2300 respectivamente, que são os mesmos pontos das outras versões do Guerreiro de Zera. Então podemos dizer que esse monstro zumbi é uma contraparte de 5 cartas ao mesmo tempo. Seu efeito dá suporte ao tipo zumbi, podendo baní-lo do jogo para protegê-los e ainda se auto-invocar caso ele seja banido. Bulbo Luminoso, lançado em 2011 no Booster Pack, está Striker Blast. É um famoso monstro planta regulador terra que possui nível 1 e tem 100 pontos de ataque e defesa. Seu efeito lhe permite invocá-lo do cemitério ao enviar uma carta do topo do deck para o cemitério, isso apenas uma vez por duelo. Ele ganhou uma versão zumbi chamada Florescer Brilhante, lançada em 2018 no deck estrutural Zombie Ward. Também é um regulador com o mesmo nível, porém com atributo Trevas e ataque e defesa zerados. Seu efeito também funciona no cemitério. Pelo custo de baní-lo, podemos adicionar o monstro zumbi de nível 5 ou maior do deck para a mão. Ou se o mundo do zumbi estiver ativo, podemos invocar o monstro. Esse efeito do Florescer Brilhante só pode ser usado uma vez por turno. Ambas as versões dessa carta são boas em seus respectivos decks. A armadilha contínua Goblin Larapio, lançada em 2002 no Booster Pack Metal Riders. A cada vez que um monstro no seu campo causar danos aos pontos de vida do oponente, ele descarta uma carta aleatória da mão. Na sua arte, vemos um Goblin com uma espada carregando um saco nas costas, possivelmente de itens que ele roubou. Essa carta possui uma versão zumbi. Há também a armadilha contínua Zumbi Larapio, lançada no TCG em 2004 no Booster Pack Invasion of Chaos. Seu monstro seu causar dano de batalha ao oponente, envia uma carta do topo do deck dele para o cemitério. Hoje em dia, essa carta mais ajudaria do que atrapalharia o oponente. Sua arte mostra o mesmo Goblin, porém com uma aparência decomposta e com sua espada enferrujada. Esses dois anos não fizeram bem a ele. Em 2007, foi lançada a carta armadilha contínua Goblin Vendedor, no Booster Pack Force of the Breaker. Nela vemos o mesmo Goblin, porém agora vendendo os itens que ele roubou. Seu efeito faz com que cada vez que um monstro que você controla causar danos de batalha ao seu oponente, você retorna uma carta da zona de magia armadilha do seu oponente para a mão do dono. Na mesma coleção, foi lançada sua versão zumbi, Armadilha Contínua Zumbi Vendedor, com o seguinte efeito. Sempre que um monstro que você controla causar dano de batalha ao seu oponente, escolha uma carta no cemitério do oponente e devolva para o fundo do deck dele. Mecha Majestoso Oka, lançado em 2006 no Booster Pack Enemy of Justice. Esse é o monstro luz fada de nível 6 e pode ser invocado normalmente sem tributo, porém se fizer isso, na fase final ele será enviado ao cemitério. Sua versão zumbi é o Mech Malévolo Gokuen, carta de 2008 do estrutural Zumbi World. Curiosamente, esse monstro manteve o atributo luz, o nível 6 e os mesmos pontos de ataque e defesa. Seu efeito é semelhante, você pode invocá-lo sem tributo, mas se ele for o único monstro zumbi no campo, ele é enviado para o cemitério na fase final, e você ainda sofre dano igual ao ataque original dele. Paladino do Dragão Branco. Esse ritual foi usado por Seto Okaiba e chegou ao TCG em 2003 no Booster Pack Magistras Force. Ele é um ritual dragão luz de nível 4 com 1.900 pontos de ataque e 1.200 pontos de defesa. Deve ser invocado com a magia Ritual do Dragão Branco. Quando esse monstro ataca o monstro na posição de defesa com face para baixo, destrua o monstro sem aplicar o cálculo de danos. Durante a sua fase principal, você pode invocar por invocação especial um dragão branco de olhos azuis da sua mão ou do seu deck, oferecendo essa carta como tributo, mas ele não pode atacar durante esse turno. Sua contraparte zumbi foi transformada em um monstro de efeito com as mesmas características, o Paladino do Dragão Amordiçoado, lançado em 2008 no deck estrutural Zombie World. Seu efeito permite, uma vez por turno, escolher o monstro zumbido em nível 4 ou menos no cemitério do seu oponente, que tenha sido destruído em batalha, e invocar o alvo especialmente para o seu campo. Dragão Felgrande. Carta principal do deck estrutural Rise of the Dragon Lords, lançado em 2007. Esse é um dragão de nível 8, atributo luz, com 2.800 pontos de ataque e defesa. Seu efeito é bem sugestivo ao que ele iria se tornar, não podendo ser invocado especialmente exceto da cemitério, e apenas se for enviado para lá do campo. Quando invocado especialmente, faz com que você escolha um monstro do seu oponente, para que o Felgrande ganhe ataque igual ao nível do monstro multiplicado por 200. Sua versão zumbi é o monstro synchro, o dragão esquelético Felgrande, lançado no TCG em 2022, no Booter Pack Dimension Force. Possui nível 8, e para invocá-lo, é preciso de um monstro regulador zumbi. Apesar da aparência, esse monstro manteve os mesmos status da sua versão original. Se essa carta for invocada especialmente, você pode escolher um monstro que seu oponente tenha no campo ou no cemitério, e remover do jogo. Se um ou mais monstros forem invocados por invocação especial de qualquer cemitério, enquanto esse monstro estiver no campo, exceto durante a etapa de danos, você pode escolher um outro monstro com fase para cima no campo, nega seus efeitos até o fim desse turno. Você pode usar cada efeito do dragão esquelético Felgrande uma vez por turno. Dragão das Trevas de Olhos Vermelhos, que foi lançado em um dos primeiros decks estruturais do TCG em 2005, o Dragon's Roar. É um dragão trevas de nível 9, com 2.400 pontos de ataque e 2.000 pontos de defesa. Seu efeito o obriga a ser invocado apenas de forma especial, tributando um dragão negro de olhos vermelhos. Ele ganha um adicional de 300 pontos de ataque para cada monstro do tipo dragão no seu cemitério. Sua contraparte é o Dragão Zumbi de Olhos Vermelhos, lançado em 2008 no deck estrutural Zombie World. Ele tem os mesmos status que a sua versão original, exceto pelo nível, que é 7. Além disso, ele pode ser invocado por tributar apenas um único monstro, desde que esse monstro seja do tipo zumbi. Quando destrói um monstro zumbi por batalha e o envia ao cemitério, permite invocar o monstro zumbi destruído para o seu lado do campo. Prior da Barreira de Gelo, lançado no TCG em 2011 no Booster Pack Photon Shockwave. Essa carta dá suporte ao seu arquétipo Barreira de Gelo, podendo-se invocar especialmente da mão se você controlar o monstro Barreira de Gelo, e ainda pode-se tributar para invocar o monstro Barreira de Gelo do seu cemitério. Sua versão zumbi é o Espírito Sagrado da Barreira de Gelo, que também foi lançado em 2011, porém alguns meses antes, no Dual Terminal 4. Possui aquele efeito padrão dos monstros espíritos de não poder ser invocado especialmente e de voltar para a mão no fim do turno. Porém, se você controlar um outro monstro Barreira de Gelo, você pode devolver o monstro do oponente no lugar. Sua aparência não lembra em nada os monstros zumbis. A única diferença com a sua versão original é a aparência mais velha com a barba branca. A mágica de jogo rápido, o Board Expiatorio, lançado no TCG em 2003, no deck inicial do Joy. Todos já devem conhecer o seu efeito. Ela invoca 4 tokens para o seu campo, porém eles não podem ser usados para invocação de tributo, e você não pode invocar outros monstros noturnos que ativar essa carta. Sua versão zumbi é um tanto curiosa. É uma carta de monstro. O Fantasma Inspiatorio, lançado em 2016 no Booster Pack Shine Victors. Além do nome e arte que mostra os boardos como fantasmas, o efeito dessa carta é parecido. Quando flipado, permite invocar qualquer quantidade de tokens para o seu lado do campo. Tatsunoko, lançado em 2015 no Booster Pack Clash of Rebellions. Esse é um monstro sincro regulador de nível 3, do tipo Army, atributo água, com 1700 pontos de ataque e 500 de defesa. Seu efeito permite que você o utilize junto com outro monstro da mão para uma invocação sincro. Além disso, ele não é afetado por efeitos de monstros. Sua aparência é de um dragão cavalo marinho. Sua versão zumbi manteve a aparência fofinha. É o Tatsunecro, lançado em 2018 no deck estrutural Zombie Ward. É um monstro de efeito regulador de nível 3, atributo trevas, com os pontos de ataque e defesa invertidos em comparação a sua versão original. Se este monstro invocado por invocação normal baixado seria usado como material sincro, o monstro da sua mão pode ser usado como uma das matérias. Se você fizer isso, todas as matérias para essa invocação são banidas em vez de serem enviadas ao cemitério. Você não pode invocar monstros por invocação especial, exceto monstro zumbi. Dragão Coral, lançado em 2016 no Booster Pack The Dark Illusion. Esse é um dragão sincro regulador água de nível 6, com 2.400 pontos de ataque e 500 de defesa. Seu efeito permite, uma vez por turno, descartar uma carta, para dar alvo em uma carta que seu oponente controla e destruir. Se o dragão coral for enviado ao cemitério, você pode puxar uma carta. Sua versão zumbi é o dragão imortal, lançado em 2022 no Booster Pack The Massion Force. Esse monstro continua sendo um sincro regulador de nível 6, porém com atributo trevas e ataque e defesa invertidos em comparação a sua versão original. Seu efeito é voltado a manipular o seu nível, enviando monstros zumbis direto do deck para o cemitério, além de se auto-invocar do cemitério se o monstro zumbi for destruído por batalha. Ultimate Tirano. Esse dino clássico foi lançado no TCG em 2006, no Booster Pack Power of the Duelist. Ele é um dinossauro terra de nível 8, com 3.000 pontos de ataque e 2.200 pontos de defesa. Seu efeito permite que ele ataque todos os monstros que seu oponente controla uma vez cada. Sua versão zumbi é o Esqueletossauro, lançado em 2013 no Booster Pack Shadow Specters. Ele é muito diferente da sua versão em vida. Primeiro que seu atributo é trevas e seu nível caiu para 4. Além disso, é um monstro gêmeos com 1.700 pontos de ataque e 1.400 pontos de defesa. Quando ganha seus efeitos no campo, passa a ser do atributo terra e do tipo dinossauro. Quando destrói um monstro por batalha e o envia ao cemitério, você pode invocar esse monstro para o seu lado do campo na posição de defesa, e ele vai se tornar do tipo zumbi. À primeira vista, parece não terem nenhuma relação, mas os chifres na cabeça e no joelho são idênticos. Já conhecia todas essas contrapartes zumbis? Se ainda não deixou, deixa o seu like, inscreva-se no canal, ativando o sininho de notificações. Temos novos de The Yu-Gi-Oh! Toda semana. Mas então é isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e fui!